Em reunião, o senador Davi Alcolumbre apoiou a indicação de Celso Sabino ao Ministério do Turismo. A repórter Luciana Verdolim, de volta aqui ao Jornal da Manhã, quando é que o presidente Lua deve fazer o anúncio oficial do futuro ministro nesta novela que não acaba, né Luciana? Não acaba, Tiago. A gente já deu a previsão de pelo menos em umas duas semanas, sempre é na semana que vem, depois do recesso, o martelo está praticamente batido. Celso Sabino deve assumir mesmo o Ministério do Turismo, mas as negociações continuam, porque a União Brasil, inclusive, está sinalizando que além do Ministério do Turismo, que é também o comando da Embratur. Ontem, o senador Davi Alcolumbre veio conversar com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, conversou também com o presidente Lula. A expectativa essa semana era de encontros com lideranças do partido de Celso Sabino para formalizar essa indicação. Alcolumbre voltou a dizer que Celso Sabino é, sim, o nome da legenda. Por isso, não há mais aí problemas para a formalização do nome dele. Quem teve ontem aqui no Palácio do Planalto também foi o marido da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, o vaguinho lá de Belfor Rocho, ele é prefeito de Belfor Rocho. O trabalho que está sendo feito nesse momento é garantir um novo cargo para a ministra lá no Congresso Nacional. Ela tem mandato na Câmara e deve assumir uma vice-liderança na casa. Agora, juntamente com essa discussão em torno do União Brasil, o Centrão também está apontando uma série de exigências para votar, inclusive, depois do recesso lá na Câmara dos Deputados, o arcabouço fiscal. Então, a gente está discutindo o Ministério do Turismo, está discutindo o Desenvolvimento Social, o Ministério dos Esportes e o Centrão tem feito também outras reivindicações, como, por exemplo, o comando da Caixa Econômica Federal, Correios e também a questão envolvendo ministérios de porteira fechada. O que é isso? Os ministros têm reclamado muito de que as indicações não estão sendo feitas de acordo com a conveniência de cada legenda. O objetivo é garantir que, além do ministro, possam indicar também os cargos ali de segundo e terceiro escalão. E também está tendo uma negociação aqui dentro do governo de que os parlamentares, as bancadas aliadas, elas querem ser recebidas aqui no Palácio do Planalto. É grande a reclamação de que os ministros não recebem, quando recebem é rapidamente, eles são repassados imediatamente para secretarias executivas e mesmo aqui no Palácio do Planalto tem reclamação de que o presidente Lula, que prometeu abrir a agenda para receber aliados aqui no Palácio do Planalto, não tem cumprido com essa promessa. Bom, a Luciana Verdolim com todos esses bastidores, então há possível indicação até sexta-feira, esperar para ver se desta vez essa data vai ser cumprida. A Luciana Verdolim de Brasília, até já.